Boa tarde, esse aqui vai ser um bolinho aqui de uma loja aqui perto viu, é Venturim Móveis. Vai ter seu cliente lá viu, sou mesmo, você deve ter que apagar. Forma 24, recheio de coco e chocolate, para cada camada de recheio eu usei 300 gramas de leite, 400 gramas de leite condensado, uma colher e meia de margarina e uma colher e meia de farinha de trigo. Coco e cacau em pó viu, fórmula 24, serve 30 pessoas, até 35 viu, vou usar aqui os bicos 1M, e é um bolinho assim para todos que fizeram aniversário o mês passado viu, de abril. Como ela não tinha, não sabia qual tema iria fazer, eu fui e bolei aqui meu jeito, espero que eles gostem viu. Vou colocar o slogan da loja na frente, o logo na loja. Na frente, em cima do ar, parabéns a todos de abril e uns desenhos que vai ficar bem legal. Simbola para 5 e meio, agora são 4 horas, estava atrasado, mas já adiantei, graças a Deus, posso trabalhar um pouquinho mais tranquilo. Um pouquinho também, não é muito, não é? Se vacilar e a hora passa, já era. Aí, atrapalha tudo de novo. Essa aqui foi a que caiu viu, aqui ó, deixa eu mostrar aqui ó, essa aqui caiu, vou usar essa aqui viu. Essa aqui é uma mesa que caiu, não é não, eu mostrei que caiu e eu limpo, senão, essa aqui lavar caiu. Olha lá, eu peguei a limpo e vou usar aqui, já mostrei hein. Bora, 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 bora. A cabana aqui tem mais dois para fazer aí, ó. Acho que tu não já sabendo, é só alisar a bolsa então. Porque eu vou 24, né? Ele vai ser amarelo e vermelho, as decorações. Mas aí eu compro uma mesa, não é mentira não, sou cliente mesmo. Essa bichinha aqui, essa aqui que eu bato aqui, essa batedeira eu comprei lá, essa arma minha. Um dia que eu tava aqui trabalhando aqui, tava sem dinheiro aí, queimou a minha batedeira. Eu já tinha conta lá de crédito, pra correntagem eu comprei. Na mão do meu amigo Gilson, o Gilson é um gerente lá. A decoração como é um bolo neutro, né? Assim de... Pra mulher e homem, então. Fazer assim mesmo. Ficou sem aqui, vou passar aqui. Vou colocar o vermelho em baixo e a amarela em cima, viu? Né, mãe? Vermelho em baixo e a amarela em cima. Pronto, pronto, pronto. Você quer... Tá bom? Deixa eu ver o rinho, né? Andou, dito, menino. Bom, pega o bico aqui, chantilly. Vou colocar o amarelo, viu? Um pouquinho. E o vermelho, ó. Todos os da amarga, viu? Então eu usei ele tem pouco tempo. Leite condensado pra não amargar. Agora é só misturar agora, hein? O que sobrar aqui, o vermelho, vou fazer o marrom no outro bolo, viu? Vou usar do outro tema safari que eu vou fazer, o selva. E vou usar o marrom que fica aqui. Então, nem preocupe muito de fazer certinho a quantidade aqui. O que sobrar aqui agora é o bolo do safari. Já vou usar ele já. É o bico, tá? Aqui tem 300 limões, hein? Olha lá. Só rodando aqui, viu? Assim, ó. Fazendo ao contrário. Debaixo pra cima, hein? O que é melhor. Mais bonitinho. Pronto. Sobrou aqui, vou fazer o marrom depois. Agora faz a parte para o amarelo. Vou colocar aqui assim, amarelo. Esse também. Esse lugar aqui, vou fazer o outro verde também, viu? O bolo safari. Sa, sa, safari. Amarelo, ó. Da Mago. Vocês falam que parece fácil fazer, né? Assim, é que já acostumam, viu? A pega no jeito, é o que a gente faz. De jeito. Tá acostumando aos poucos, aí. Só tem um bolo que eu demore, viu? Que tem decorações mais neboiadas e demora um pouquinho mais. Pronto, ó. Amarelo. Já tem um bicho já aqui. Aqui é outro bicho. Vou usar o bicho mais, né? Esse, ó. O bicho está verrado. Agora subi com ele. Em cima, o cara quer emenda, você quer emenda, né? Então, vou começar aqui, viu? Aqui. Prontinho. Eu bati aqui para esse bolo, 800 ml de centilírio, viu? Sobou na faixa de 100 ml ali. 100 não. Já tinha um pouquinho de jeito, eu gastei isso mesmo na faixa, viu? De 800 ml de centilírio. Já tinha um pouquinho de vermelho, né? Deixa eu apoiar aqui para não rodar. Levantar aqui a câmera. Aí, tem a melhor correr. O que eu estou? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O uniforme deles é amarelo, viu? O que eles usam lá. Por isso que eu coloquei o amarelo. Aqui na frente, ó. Aniversário antes do mês de abril. Acho que o alto. Aí, eu fiz aqui um guarda-roupa com um parabéns. Aqui é a voz móvel, né? Parabéns. Aqui é o sofá com o nome Saúde. Aqui é o seu. Aqui é a televisão. Felicidades. Como é da loja para os funcionários, eu fiz da loja, que é a loja Venturi, para os funcionários. Coloquei uma televisão, coloquei o logo da loja, o sofá e o guarda-roupas. Certo. Rapidinho, não foi nem 10 minutos. Achei que eu tinha demorado. Demorei não, foi rápido. Então, fique com Deus. Boa tarde para todos. Tchau. 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 Tchau.